Pessoal, eu quero apresentar para vocês essas plantinhas que estão aqui nessa mesinha, na porta da cozinha. Essa daqui é uma bacia com a suculenta, aquelas mais simples que tem, a mais fácil de cultivar. Ela chama Francesco Baldi. Então, eu fiz essa bacia só de Francesco Baldi, porque ela é fácil de te cultivar. Agora, aqui eu adquiri esse senécio. É da família dos selênios e ele é azul, é o senécio azul. Talvez a claridade não esteja dando para mostrar a ele, a cor dele, intensa. Olha, ele é lindo. E nesse vasinho aqui, eu tenho uma Calanchoi. Ela é da família lá da mãe de meu, da Aranto, que as pessoas conhecem, né? Só que ela é uma variedade diferente. O nome dela é Pink Butterfly, porque ela dá aqui umas mudinhas, cor de rosa. Então, fica tudo parecendo borboletinha. Ela é bem bonitinha, ó. Parece até um pinheirinho, de tão linda. E ali atrás, eu tenho a Crassula ovata. Ela é conhecida como Jade. A flor da felicidade. Diz que traz fortuna. Ela parece um bonsaizinho. Então, eu coloquei ela aqui, nessa vasilha de bonsai, para ver como que ela vai se desenvolvendo. E aí, fica assim, bem bonitinho. Eu coloco aqui todos os dias, para tomar um sol. Aí, depois, eu levo para a varanda. Não é legal? Um beijo a todos, tá? E aí, depois, eu levo para a varanda. E aí, depois, eu levo para a varanda. E aí, depois...